Eu quase já não vejo televisão, mas mesmo tipo, é um retundo de não, ou seja, vejo telejornal e pronto, não vejo mesmo mais nada. Vejo, utilizo a televisão como um ecrã, não é? Como quase toda a gente, de ver os seus Netflix e as suas coisas, portanto é só mais um interface, não é? Não representa mais nada, a caixinha de conteúdos para mim já não existe praticamente. O que, coisa que eu nem devia dizer, porque eu faço televisão, não é? Às vezes vejo os meus programas, mas também não gosto muito desse exercício, não é? Muito feliz para a minha autoestima, ver os programas em que estou. Eu acho que a televisão, eu neste momento tive um programa no Canal Q, que era trimestral e estou no curto circuito ainda, às sextas-feiras. E a televisão trouxe-me grandes aprendizagens, principalmente a fazer um directo, e aquilo que é improvisar e estar no momento, porque em casa a editar é tudo fácil, não é? Agora, estar num programa de talk show, de entrevista, a fazer um directo e entrevistas e tudo o que, e torná-lo interessante, é um desafio. E eu gostei muito do que aprendi lá, tipo, não sinto até que já aprendi tudo, acho que o programa ainda tem mais para me dar. Agora, sinto que não é pela exposição que eu lá estou, porque a exposição que eu tenho no curto circuito é, se calhar, tipo, 10% daquela que eu tenho com o vídeo meu. Mas 10% dá vontade, ou 5, ou 2, nem sei. Tenho consciência disso e acho que eles também, aliás, acho que foi por isso que eles me escolheram para ir para lá, não é? Para ver, para ver se trazem massas para a televisão. Agora, eu não acho que essa migração vá acontecer, a não ser que haja um caminho partilhado, que neste momento não existe, pelo menos onde eu estou na SIC, que é um caminho partilhado entre ter, partilhar os conteúdos também online e fazer uma boa estratégia de mídia online, que ainda não vejo nenhum canal de televisão a fazer. E desculpa, SIC, mas isto é verdade. É verdade, tipo, não há directos, não há... Eu acho que talvez a RTP até faça isso um bocadinho melhor, que eu sinto para a meia-noite, às vezes faz uns directos, umas coisas diferentes. Mas, lá está, também não vejo nenhuma televisão para perceber, mas daquilo que eu vejo, que eu só estou online, aquilo que me chega das televisões online é pouco e é mau. E não está bem difundido e não está editado e não tem... Lá está, não está feito para consumir com o índice de atenção de uma criança de 12 anos, portanto, ainda não estão lá. Têm um caminho bastante grande para percorrer.